Fala aí galera, aqui tá falando o Léo e nesse vídeo eu estou tendo pra vocês uma gameplay de Dragon Ball Z Dokkan Battle E dessa vez pessoal, vou estar fazendo mais alguns Dokkan Awakened Aqui dessa vez do Goku Super Saiyajin Azul, STR e os dois Goku Deus, o STR e o AGL Todos eles que receberam o Dokkan Awakened através do evento do Goku Instinto Superior Beleza, então vamos lá, já vamos começar aqui O primeiro que nós vamos fazer é o Goku Blue, o Goku Super Saiyajin Azul E aqui pra dar o Dokkan Awakened nele, nós precisamos de 35 medalhas do evento do Goku Instinto Superior Então já tem aqui o suficiente e bora tá puxando o Dokkan Awakened aqui dele pra gente dar uma conferida Então vamos lá Aqui, beleza, e o Dokkan Awakened do Goku Blue Então, Drive to Win, né? O Super Saiyajin deu o Super Saiyajin do Goku Aqui na habilidade líder ele dá 3 de Ki e 50% de ataque e defesa pra todos os tipos No especial ele causa Supreme Damage ao inimigo O meu tá Super Ataque nível 1 Esse cara dá até pra farmar, só que vai depender se vai voltar o Goku Super Saiyajin Azul físico no Baba Shop Agora no aniversário do jogo Então a única forma de farmar o Super Ataque dele é através desse carinha Que ele sempre vem, pelo menos na última vez, veio no aniversário do jogo Não sei se vai voltar, que aí você consegue comprar ele com umas moedas especiais Que eles dão, né? De bônus de login E aí você consegue tá trocando por esse personagem Mas fora isso, não tem como farmar o Super Ataque dele E aqui na passiva agora ele ganha 90% de ataque e defesa E uns 50% de ataque adicional quando tá enfrentando dois inimigos ou mais Então anteriormente ele ganhava 80% de ataque na passiva ao tá enfrentando somente um inimigo E agora no Dokkan Awakened não depende de nada, né? E ele ganha também defesa Então de 80% passou pra 90% e ataque e defesa Então o que é bem legal E também tem um adicional de 50% de ataque quando tiver enfrentando dois inimigos ou mais Então isso é acumulado aos 90% Então fecha 140% Então vamos supor, no Super Battle Road que você enfrenta vários inimigos Ele sempre vai tá ativado a passiva com 140% de ataque Então isso é muito bacana Uma carta bem incrível Essa aqui do Goku Super Saiyajin Azul E aqui os links dele Ele tem o Super Saiyajin Tem o Saiyajin Warrior Race Tem o Warrior Gods O Kamehameha O Prepare for Battle O Saiyajin Lineage E agora o First Battle E participa da categoria do Realm of Gods Então uma boa opção aí pra um time Super STR Ou pra um time Realm of Gods É uma cartinha muito boa Você pode utilizar ele junto com o Vegeta Super Saiyajin Azul O STR também No time STR que é bem legal É claro que eles não é a mesma parceria dos AGL Do Goku Super Saiyajin Azul e Vegeta Super Saiyajin Azul AGL Mas já é alguma coisa Eles já funcionam bem aí quando estão juntos Agora o outro que nós vamos dar o Dokkan Awaken aqui É no Goku Super Saiyajin Deus O STR Tá então Tá aqui ele 35 medalhas também E bora puxar o Dokkan Awaken aqui Pra gente ver como é que ele fica após o Dokkan Awaken Então tá aqui o Dokkan Awaken do Goku Super Saiyajin Deus STR Então olha só Divine Power Within Aqui na habilidade de líder Ele dá 40% de ataque, defesa e vida E 2 de Ki pra todos os tipos Então um Rainbow Leader Aí dá até pra ser aproveitado Dependendo da situação Tá E aqui No super ataque dele Ele causa o Supreme Damage ao inimigo E aumenta o próprio ataque e defesa Em 30% por 3 turnos Então muito bom Tá Não me lembro de muitas cartas Que aumentem o ataque e defesa Assim dessa forma Na No super ataque Tá então bem legal Né Essa habilidade aqui Que colocaram nele O meu super ataque nível 1 Esse daqui é semi-formável Tá Mas é através de personagem de sumo Você precisa daquele Goku Super Saiyajin O STR Né O físico O Hot White Face Off Então você dá o Dokkan Awaken nele Ele vira Super Saiyajin Deus E aí a partir disso você Treina com esse cara aqui Pra tá aumentando o super ataque dele Mas é bem complicado Né Você tem que fazer muito sumo Pra ter o suficiente Pra tá farmando o super ataque E não é o meu caso Então Se eu tiver oportunidade Vou tentar farmar Mas se não conseguir Dependendo aí Se Conseguir alguns Gran Kai Né Alguma possibilidade aí De dar alguns prêmios Aí eu deixo ele O super ataque nível 10 Mas por enquanto Não tenho como Tá evoluindo ele E aqui na passiva Ele ganha 80% De ataque e defesa Quando estiver efetuando O super ataque Então Anteriormente Era 75% de ataque Quando efetuasse o super Agora aumentaram pra 80% E deram também Defesa pra ele Tá O que é bem legal E aqui os links Ele possui o Godly Power O Shocking Speed Também o Super Saiyajin O Vruna Flash O Water Gods The First Awakened E o Fierce Battle Então Infelizmente Ele perdeu o link Prepare for Battle Tá Isso já era Meio que esperado né Antes do anúncio Do canal Awakened dele Que inclusive Era Tinha uma expectativa Muito grande né Em relação a isso Porque Essas cards São muito antigas né Esse STR E o AGL Eles são cards Muito antigos Tá Eles vieram Acho que Na Batalha dos Deuses Tá O AGL Eu sei que é mais antigo Esse eu acho que veio depois Mas Foi mais ou menos Esse período E aí Passou muito tempo Né Sem eles possuírem Nenhum Dokkan Awakened E aí Acreditavam que Iam fazer uma Dokkan Festival Do Do Goku Super Saiyajin Deus Né Talvez uma Dua Dokkan Festival Do Goku E do Bios Né Alguma coisa assim O que acabou não ocorrendo Né E aí Decidiram aproveitar Né O Dokkan Awakened Do Goku Enxerido Superior Pra tá trazendo O Dokkan Pra eles Porque o Int Já tinha recebido O Dokkan Awakened Através do evento Da Batalha dos Deuses E O físico Através do evento Do Bios Né O Dokkan Event Do Bios E aí Ficou sobrando O AGL E Esse daqui O STR Pra receber o Dokkan Então finalmente Foi o que ocorreu E aí Como eu tava dizendo Dos links Infelizmente Ele perdeu O Prepare for Battle Né Até porque ele já tinha Sete links Antes do Dokkan Awakened E o máximo de links São sete Então Era certo que um deles Ele ia perder E muito provavelmente Algum link de Ki E o escolhido Foi o Prepare for Battle Então Não diminui tanto A importância dele Porque ele ainda tem O Shock and Speed E o Over na Flash Né Então Ele vai linkar bem Com os caras aí No time dele Tá Tanto no time STR Quanto no time Realm of Gods Que é o que ele participa também Então Não diminui a qualidade E a importância dele Aí pros seus times E esse cara aqui galera Ele é um ótimo parceiro Pro Goku Shinto Superior Tá Ele ativa os principais links De ataque Do Goku Shinto Superior Porque vocês podem ver aqui Além do Over na Flash Que é o link de Ki Tem o First Battle E tem o The First Awakened Que é um link de 25% de ataque Que eles compartilham Então tá aqui ó O Goku Shinto Superior Que possui Esse link Então Você deixando os dois juntos Eles aumentam O ataque um do outro De uma forma muito alta Então é bem legal Esse cara aqui É uma boa escolha Pro time Realm of Gods Se você quiser focar No Goku Se você quiser focar Em algum outro personagem No Vegito Blue Ou qualquer outro Que você tenha No seu time Realm of Gods Aí Você pode estar tendo Outras opções Mas Se o foco For o Goku Shinto Superior Esse cara É o caminho É a escolha certa E agora por fim Vamos dar o Dokkan Awakened No AGL No Goku Deus AGL Também 35 medalhas Mesmo esquema Então vamos selecionar aqui E bora puxar Aqui o Dokkan Awakened dele Para mostrar para vocês Então está aqui O Dokkan Awakened Do Goku Deus AGL Olha só galera Então Flaring Battle Impulse O Goku Super Saiyajin Deus Aqui na habilidade de líder É a mesma coisa do outro 40% De ataque, defesa e vida E dois de ki Para todos os tipos Então um Rainbow Leader E aqui No super ataque Ele aumenta o próprio ataque E causa o Supreme Damage Ao inimigo Então essa habilidade De aumentar o próprio ataque É nova Ele não tinha essa habilidade antes Super ataque nível 1 Mesma coisa do STR Ele é semi-farmável Só que é complicado De você ter Bastante card Para estar farmando O super ataque dele Então assim que Puder Eu vou estar investindo nele Mas por enquanto Não tenho como E também não é objetivo E aqui na passiva Também se mantém igual Ao STR Ele ganha 80% De ataque e defesa Ao efetuar o super ataque Também era a mesma Mesma coisa Antes do Dokkan Awaken Ele ganhava 75% De ataque Ao efetuar o super Então eu digo a mesma coisa Em relação ao STR Os dois tinham A mesma passiva E agora Se mantém também Da mesma passiva Então ele ganha Ataque e defesa Ao efetuar o super O que é bem legal Então Aqui ele tem a mecânica Do Kaioken No super ataque Então quanto mais Você der super ataque Com ele Maior vai se tornando O valor de ataque dele O que é bem legal também E aqui nos links Ele possui O Godly Power Tem também O shocking speed O Opa O super saiyajin O ovo na flash O Kamehameha O warrior gods E o fierce battle Então A única diferença aqui É que o STR Tem o the force awakened E esse daqui Tem o Kamehameha Essa diferença Entre cada um deles E esse daqui Além da categoria World of Gods Ele participou Do torneio do poder Então Decidiram puxar Esse cara Para o torneio do poder Porque como eu falei Ele foi lançado Na época Da batalha dos deuses Se eu não me engano Foi lançado junto Com o Bios STR Na época Então Obviamente Era da batalha dos deuses E acabaram puxando ele Para o torneio do poder Então Aqui na arte Ele está com o G A roupa dele O uniforme dele Rasgado Da forma Que apareceu No torneio do poder E aí Acabaram puxando ele Para essa categoria O que é bem legal Porque você pode Estar utilizando Ele No time do Jiren E no time do torneio do poder Para você estar Farmando Lá no evento Ou também Estar utilizando Por si só O time do torneio do poder Que ele é uma boa opção Porque tem bons links E vai estar Ajudando bastante Aí Todo mundo do time Então Esse cara aqui É bem legal Também estou bem satisfeito Com o Dockan Awaken dele No geral Todos são bem bacanas Então São cards Que são bem aproveitados Tiveram ótimos Dockan Awaken Claro que Os caras poderiam ser mais generosos Dar uma porcentagenzinha maior Porque afinal Eles só aumentaram em 5% E incluíram também a defesa Mas tudo bem Está legal Os cards continuam fortes Eles estão Relevantes Na situação atual do jogo O que é importante O que é bem legal Mas por esse vídeo é só Galera Só queria trazer Esse Dockan Awaken Aqui Mostrando para vocês E comentando um pouco Sobre esses cards Que eu possuo aqui E pude estar evoluindo Com vocês Então Esse cara Eu vou estar utilizando No time do torneio do poder Para estar farmando O evento O outro Goku Eu vou estar utilizando No time Realm of Gods Então Fique ligado aí Que eu vou estar trazendo O vídeo Mostrando Esses times Mostrando os personagens Cada um deles Então Fique ligado aí Que na medida do possível Vou estar trazendo Aí Conteúdo Bem bacana Para vocês Beleza Mas por esse vídeo é só Vou estar encerrando por aqui Espero que vocês tenham gostado E se gostaram Não esquece de deixar Que lhe gostei E se inscrever Se não for inscrito no canal Então você está ficando por aqui Falou E até a próxima Eley circumst Warner José Rio Música 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 Tchau, tchau.